Conforme já frisado, na região sul do Brasil, o euninho-modoque e o euninho-clássico têm efeitos diferenciados em relação à quantidade de chuva que é observada na região. Em anos de euninho-clássico ou canônico, a chuva é acima da média. Em anos de euninho-modoque, a chuva é muito irregular. E em vários locais, ela pode ser até abaixo da média. Para o norte e para o nordeste, o euninho provoca uma chuva muito irregular. Principalmente se ele for moderado ou forte. Se ele for fraco, os impactos podem muitas vezes ser suavizados. Há exemplos do que aconteceu em 2019, onde várias localidades do semiárido registraram até boas chuvas naquele ano. Isso porque o Atlântico Sul esquentou muito na altura da costa leste do nordeste. O Atlântico Norte se manteve frio. O euninho era muito fraco. E além disso, a oscilação Mar de Julha, atuando em fases 8, 1 e 2, colaborou muito para que acontecessem boas chuvas em grande parte do interior do nordeste. Os votos em janeiro, por sua vez, não ficaram sobre o setor norte do nordeste. Eles ficaram ali naquela região do litoral sul da Bahia. Dessa forma, recebiam umidade de outro sistema de larga escala, no caso, frentes. Transportavam essa umidade para o interior do semiárido. Ela interagia com o calor e provocava boas chuvas na região. Se considerarmos o ano inteiro, não é sempre que o euninho desfavorece chuvas no semiárido. Final do ano, muitas vezes, e em janeiro, dependendo também das condições do Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, podemos ter chuva acima da média com o euninho em muitas localidades do interior do nordeste. E, durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio, aí sim, o euninho pode desfavorecer chuva na região. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do canal.